Olha, em primeiro lugar quero desejar uma boa tarde aqui aos nossos ouvintes, um bom dia, uma boa noite ao Senhor como estão a vir. Esta é mais uma reportagem de Diomar Almeida, o solidário para todos os pescadores aqui nas nove ilhas dos Açores. E esta reportagem vai ser feita em conjunto com um homem, um homem de linha, um homem de cabeça, um homem que está por detrás de tudo o que se passa na pesca, que é o Senhor Librato Fernandes, que é um amigo já de alguns anos, um homem que já está radicado nos Açores há 40 e tal anos, um homem que conhece bem a pesca. E é com ele que vamos dar início a esta reportagem para saber o que se está a passar e poderá passar na pesca, que por aquilo que eu sei neste momento é que existe uma crise enorme na parte pescatória, ou seja, está a haver muita necessidade, muita fome, e os pescadores têm algo brusso porque algo não está correto, não está correto e é disso que vamos falhar neste momento aqui com o Senhor Librato Fernandes. Amigo Librato, pronto, eu quero desejar também uma boa tarde neste momento e gostaria que respondesse a certas perguntas que mais vezes fazem uma confusão na minha cabeça. Neste momento o pescador está a ter uma crise enorme, ou seja, está com poucos recursos de sobrevivência. Será que isso é a realidade? É a realidade. A pesca está a viver das maiores crises de sempre. Se fôssemos comparar o valor da moeda, a paridade de poder de compra que temos hoje com aquele que existia há 30 anos atrás, é possível que hoje o poder de compra dos pescadores seja inferior ao que ocorria nos anos 70, logo após o 25 de Abrilho. É simples, por exemplo, nós procuramos quantificar na Porto de Abrilho os rendimentos médios por pescador da região autónoma dos Açores e tomando apenas como base os dados da estatística. O valor das descargas em ilhota do ano de 2014 e o número de pescadores que estão oficialmente matriculados. E verificamos que o rendimento por pescador anda por volta dos 250 euros, 251 euros mensais, para ser mais exato. Ora, isto representa que é o próprio rendimento geral que é baixo, porque estão, em geral, a pesca que nós temos nos Açores, os armadores são, em geral, pequenos armadores, eles próprios fazem parte das companhias, são pescadores. Isto significa, para saber qual é o rendimento per capita, é pegar no rendimento bruto, tirar as despesas que são obrigatórias, algumas são pagas pelo conjunto da companhia e pegar nos rendimentos e dividir pelo número de pescadores. Isso verifica-se que o rendimento é baixo por natureza. E mesmo os armadores, donos de embarcações, têm rendimentos relativamente baixos. Ora, estes valores dos 251 euros, em termos reais, representam menos do que o salário mínimo há 30, 35 anos atrás, que andava entre os 3.300 e os 4.000 escudos. Ora, esta situação de crise acontece apesar dos grandes investimentos que foram feitos na pesca nestes 40 anos e, particularmente, nos últimos 20 anos. Isto é, construíram-se portos, não é esse o problema, modernizaram-se embarcações também, não é esse o problema, criaram-se condições de bem-estar ou melhoraram-se as condições de trabalho a bordo, com a colocação de aladores. Qualquer embarcação hoje, por mais pequena que seja, tem instrumentos eletrónicos para ajudar na procura do pescado, sondas, instrumentos de navegação, apesar desses investimentos todos, o rendimento do pescador é baixo. Isto revela que o sistema em si está mal estruturado. Existem, por um lado, existem condições que não permitem uma maior valorização do pescado que tem origem nos Açores, portanto, os pescadores açorianos, toda a filhalha da pesca, sofre uma consequência que são os elevados custos do escoamento, grande parte da produção que se faz nos Açores de pescado, aquilo destina-se à exportação, mas os custos para a colocação em fresco são muito elevados. Digamos que, por cada quilo de pescado, representa mais que o preço da primeira vendelhota, muito próximo dos trios e euros de quilo. Outras espécies, como o charro, têm um problema. Não têm, exatamente por causa dos elevados custos de transportes, não têm saída para escoamento, para exportação. E os mercados locais são muito reduzidos, portanto, não têm capacidade de absorver aquilo que os pescadores produzem. Depois, existe um outro problema, que é, ao longo dos anos, despesas que são essenciais para o desenvolvimento da atividade da pesca, que, por exemplo, os combustíveis têm permanentemente subido e têm um peso muito grande, superior do conjunto das despesas da pesca, representam, em média, mais de 50%. Isto é, do conjunto das despesas que têm isco, azós, redes, linhas, por aí diante, alimentação que o pessoal leva para bordo, deste conjunto das despesas, os combustíveis consomem mais de metade. Essa despesa, por exemplo, é suportada por toda a companhia. Um outro problema, também, que é uma elevada percentagem de custos, que taxas, hoje, sobre os armadores, não tanto sobre os pescadores, porque o seu rendimento é tão baixo que não têm que pagar o IRS, mas taxas seguras, os seguros, por exemplo, os pescadores o pagam independentemente do ganho que tenham. Isto é, os pescadores pagam pelo salário mínimo nacional, apesar de ganharem menos de metade do salário mínimo nacional. Ora, este conjunto de despesas, taxas de lota, encargos de embarcação, uns são apenas do armador, outros são suportados pelo conjunto da companhia, fazem com que, de facto, o rendimento líquido por pescador seja inferior a 200 euros. Até porque, diga-se em abono de verdade, que o número de dependentes da pesca é superior, significativamente superior, ao número de matriculados. Quero dizer, trabalham também para a pesca, pessoal que prepara aparelho, que também têm um 5 milhões de pesca e que o número efetivo dos pescadores é superior ao número que as estatísticas transmitem. Esta é uma situação social gravíssima, que tem-se agravado extraordinariamente nos últimos anos. Repasse, nos últimos 4 anos, 4, 5 anos, o valor bruto da primeira venda do pescado desceu em 10 milhões de euros, em mais de 25%. É uma brutalidade. Pronto, é assim, sou liberado. Eu tenho que discordar até com algumas pequenas coisas que foi dito por si. E uma delas é o seguinte. O senhor falou-me que o pescador oferece mensalmente um rendimento mínimo, mais ou menos, de 250 euros, correto? Certo. Pois, eu nem isso vou aderir a esta quantia. Porque por aquilo que eu vi, que eu, como se o sábio, frequentava muito a Doca, e frequente nos últimos dias, por acaso, não, mas frequentei durante ultimamente, os últimos 8 anos, foi diariamente na Doca, e a vez de discordar consigo, porque eu cheguei a ver muitas vezes, uma mês e talvez anos, o pescador a levar 5 euros para casa de ganho, 5, 6 euros para casa por dia, e até 3 euros levar, e outros nada. Eu até vou dizer que a contabilidade está feita à média, mas acho que nem isso. Há pescadores que nem 150 euros ganham por dia. Agora, eu queria lhe fazer uma pergunta que vai bater relativamente a isto. Ora, vamos lá ver. Eu vou lhe fazer uma pergunta e sei que o senhor vai me responder corretamente, porque está bem dentro disto. A economia dos Açores é composta... Ou seja, a economia dos Açores, ao fim e ao cabo, vence a saber que só a pesca e a leveira que fazem com que a economia dos Açores dê fluidos, correto? Sim, são os dois sectores principais da atividade. Porque integram-se no sector primário, gera muito mais emprego e dá muito mais rendimento ao sector da lavoura, que tem uma indústria bastante forte, com unidades de produção muito elevadas. A lavoura nos Açores tem um peso muito grande, mesmo na produção de leite nacional. Por exemplo, penso que representa mais de 30% da produção nacional. Repasso que, em contrapartida, o peixe representa mais ou menos 8% da produção nacional. O que significa que 8%, 10% representa menos do que os 30% do sector agrícola. Agora, há um conjunto de atividades que depois dependem ou da agricultura e da pesca. Por exemplo, os laticínios dependem da agricultura ou da lavoura, as fábricas de conservas, as empresas de exportação de pescado, a pequena construção e reparação naval, o comércio de aprovisionamento das embarcações dependem da pesca. Eu diria que estes são sectores-chave na economia regional. Agora, e queria depois dizer-lhe que eu estou de acordo com o que o Diomar diz, no que diz respeito aos rendimentos dos pescadores, que vai haver muitos pescadores, dependendo com diferenças de ilha para ilha, e de freguesia para freguesia, nas principais comunidades da ilha de São Miguel e destas com a ilha terceira, vai haver muitos pescadores que, em alguns meses, levam muito menos de 100 euros o mês. Ora, esses 100 euros o mês, em 20 dias de trabalho, representa uma média inferior a 5 euros o dia. Ora, o problema das médias é que é dividido por forma igual aquilo que não tem uma distribuição igual. Repares-se, por exemplo, que o armador tem uma renumeração que é, comparando com outras atividades, a considerada renumeração de capital, que é aquilo que o faz, que lhe dá por ser dono do barco, que fez um investimento na compra de motores e por diante, e que faz com os cunhões, enquanto armador, sejam um número elevado, dependendo das artes de pesca e dos portos, muito superior ao do pescador. Significa que, neste caso, para obter o rendimento do trabalhador sem barco, teríamos que separar a renumeração de capital, que é aquilo que vai para o armador, da renumeração do trabalho. Só esse elemento em si iria baixar muito mais o rendimento por pescador sem barco. Agora, um outro aspecto que me parece que é importante ter presente, é que não tinha que ser, já um pouco perspectivando relativamente ao futuro, esta situação muito má que o pescador vive, não tinha que ser assim. Ela resulta de erros graves na governança das pescas dos Açores. Eu queria dizer que o Dilmar, a conversar antes da entrevista, falava que existe uma crise que é também nacional e internacional. É verdade. Agora, por exemplo, o rendimento per capita dos pescadores do continente, do todo nacional, neste momento, é praticamente o dobro dos Açores. Portanto, embora nos outros sectores da atividade até exista um complemento salarial para os trabalhadores da função pública. Os pescadores não têm nada disso. Não têm férias, nem desse terceiro mês, nem sequer têm horários de trabalho. Mas este indicativo do rendimento per capita, comparando o regional com o nacional, atira para metade praticamente o da região. Ora, um outro problema que tem aqui, da pesca, um outro problema que tem aqui a ver, que são os problemas estruturais. Eu penso que a região e o Estado português, só que os problemas, quanto mais a distância, mais se agravam, não pensou devidamente bem como organizar a pesca e a atividade marítima para deixar mais rendimentos para os pescadores. E não o fez, Portugal não tinha uma boa política de pescas antes do 25 de Abrilho. E depois do 25 de Abrilho, praticamente pouco melhorou-a. Melhorou-a do ponto de vista do desenvolvimento técnico, do ponto de vista da organização do trabalho, das estruturas de apoio. Isto tudo está mal. E esse é um problema de fundo. A falta de uma política atimpada, tomada há mais anos, e que agora não se tem tomado, urge tomar, e mesmo assim pode haver melhorias imediatas. Se o Governo adotar medidas imediatas. E vou dar um exemplo, uma medida que era perfeitamente possível, estabelecer preços mínimos para a primeira venda. Isto é, o peixe tinha uma tabela para a defesa do produtor. Porque esse é um mecanismo que pode ser adotado. E não é adotado na região há vários anos, por culpa do Governo. Porque alguém não deixa, alguém que está à frente. Alguém não deixa. Eu que não percebo bem daquilo. Sim. Um outro aspecto, que é reduzir as despesas à volta da pesca. As chamadas, por exemplo, o caso dos combustíveis para a pesca, o pescador tem direito à isenção do imposto sobre combustíveis, na pequena pesca, só uma parte dessa isenção é que é imediata. Portanto, abastece a preços mais elevados do que deveria abastecer e depois há o retorno. Ora, como o combustível é uma despesa do mundo maior, é suportada pelos pescadores todos, e como nesta atividade há uma circulação muito grande das tripulações dos barcos para os outros, muitas vezes, quando esse dinheiro é devolvido ao armador, já não chega aos tripulantes. Um outro aspecto é as estruturas à volta da pesca e que são do Estado, para governamentais ou para governamentais, na prática são suportadas pelo trabalho dos pescadores. E, quando se fala da necessidade de reformar o Estado, é aligeirar, diminuir aquilo que seca e asfixia a vida dos pescadores. Esse tipo de coisas, se forem adotadas a curto prazo, não vai permitir melhorar imediatamente, mas melhorar significativamente sim. Por exemplo, nós estimamos que só do estabelecimento de preços mínimos para o pesca, que a Porto de Abrigo pode implementar, mas só pode fazer em colaboração, em cooperação com o Governo, pode aumentar os rendimentos, já no ano de 2015, em cerca de 20%, que é significativo. E acha que há formas de se conseguir isto? Nós estamos a tratar que esse sistema, que não é implementado por responsabilidades do Governo, seja feito a curto prazo. E queria restar, e não deixar de referir, que me parece que neste momento o Governo começou a ter consciência disso e está a ver se é possível implementar imediatamente. Há outras coisas que não é possível, por exemplo, é evidente que o problema deste inverno, este inverno que nós estamos a passar, não é porque é um inverno violento, não tem havido mau tempo. Não, não é. Então é mesmo escassez de peixe. Ora, esta escassez de peixe é um problema que nós alertávamos há mais de 10 anos. Eu quero dizer... Também estou de acordo consigo com esta resposta. Primeiramente, o problema da reprodução das espécies, das espécies que dão mais valor comercial, espécies como o Rurás, como o Imperador, como o Boca Negra, são uma espécie de valor comercial ou xerna, que têm que haver cuidado na sua pescaria. Isso. O que significa que tem que haver uma boa gestão de pescaria. Ora, e isto, só se nota os efeitos de uma má gestão de pescaria, não é imediatamente. Anos depois. É o processo de recomposição dos estoques. Isto é, à medida que há um esforço de extração de peixe, que é superior à capacidade de nascer mais e crescer mais, ao tempo de nascer e crescer, que faz com que os estoques se reduzam. Ora, há aqui erros que os pescadores neste momento estão a sofrer para uma má política de pescas adotada há 10, 15 anos. Dos governos anteriores. Se eu digo uma coisa, fica esta pergunta também no ar, espero que me responda. Mas, uma vez, eu fiz-lhe a pergunta se era possível, portanto, quais eram as principais economias que sustentavam os Açores. E o senhor respondeu-me plenamente bem e concordo consigo. Mas fica esta pergunta. Se realmente, se realmente, se a economia, se a economia é composta maioritariamente pela pesca e pela leveira, por que razão, por que razão, por que razão é que o pescador, que é que faz com que essa economia seja boa para os Açores, por que razão é que aquele que apanha o pescado vive miseravelmente. Há pescadores a viver miseravelmente. Como o senhor sabe, e como eu sei, e como já vi durante longos anos, e continuam a ver. O porquê disso? Portanto, o senhor já me falou aqui que é da má gestão dos governos. Possivelmente, com certeza, que é isto. E o senhor que o diz está perfeitamente sintonizado com esse tipo de situações. Agora, eu digo, eu fiz a pergunta, portanto, já falei com dois ou três pescadores, e, inclusive, houve uma senhora, que é a esposa do armaduro, que eu acho que entrou em pânico. Eu não sabia bem o que ela queria dizer, por que é que eu não fazia uma reportagem sobre o pescador. Depois eu comecei a falar e falei na questão do armaduro de levar, alguns estavam a levar muitos cunhões, e a senhora, parece que parou e ficou sem, e eu já fiquei sem saber. Afinal, essa senhora quer que o seu marido ganhe muito, e não quer que os pescadores ganhem igual, mais ou menos igual. Esperei. E então, eu fiquei assim, mas prolonguei uma conversa com a senhora, e cheguei a um ponto, depois quis confirmar realmente essa questão, porque não fiquei bem desclarecida com o seu liberado de outras vezes, na questão dos contratos coletivos, eu acho que os armaduro estão em pânico sobre isso. E realmente, e fica aqui o meu parecer sobre isto, a minha opinião, é que realmente os armaduros têm um pânico para o seguinte, porque, não sei se já foi alguém do Governo que já lhes está a pôr na ideia essa questão dos contratos coletivos, que se baseia, penso que no seguinte, que eu notei bem, bem, bem dentro do seu, ou seja, o armaduro é responsável pelos seus trabalhadores numa embarcação. Ora, vejamos, há armaduros que têm barcos pequenos que já estão-lhes a perder, porque não conseguem pagar os bancos, os encargos do barco, porque vão para o mar, como o professor já disse, não há peixe, e não há peixe, não, portanto, o peixe está a faltar. E também, por acaso, uma das pessoas que já tenham comentado com alguns pescadores, eles diziam que não, mas, pronto, não é porque quisesse dizer aquilo com gosto, mas estava-lhes a abrir a mente e fazia-lhes crer que, vocês vão ver daqui 2, 3 anos, 4 anos, isso vai piorar, o peixe vai faltar mais. Foi uma das coisas que eu falei com eles e eles nunca quiserem acreditar, como o senhor já falou, já estava prevendo isto, e eu concordo consigo plenamente. Eu já as tinha-lhes avisado, isso vai faltar por seguinte, as águas estão a mudar, as águas estão a ficar mais cantos, os tempos estão a mudar, o peixe está a emigrar também, porque, pronto, eu sou uma das pessoas que eu gosto de ver muita televisão, vejo muita revista e há programas de televisão que se todos estivessem em sintonia com eles, chegava-me a essa conclusão que eu cheguei. O peixe também está a fugir dos sítios que estavam habituados, porque as águas alteraram-se e, realmente, o que se está a ver é exatamente aquilo que eu tinha em mente e que o Sr. Liberato também estava a prever que isso ia se chegar a este ponto. Ora, com os armadouros estão em pânico, porque, na verdade, por ser armadouros, nem todos têm, isso é a minha maneira de ver e pensar, eu não estou contra os armadouros, não estou contra ninguém, sou amigo deles todos e faço questão deles serem meus amigos, como sempre formos, até pelo contrário, estou a lutar por eles, mesmo mostrando essa entrevista nos canais da internet, eu acho que é positivo a gente fazer algo sobre eles, porque eles merecem isso, eu acho que o pescador merece, para mim o pescador tem sido a força deles com a vida mesmo bem maior. E, então, como eu estava a dizer, como eles estão em stress, pensam que vão ser obrigados a ter ordenados, vamos supor, ordenados mínimos para o pescador e poder suportar. Imagina-se que um armadouro tem um barco que tem, que, em geral, a pesca do chichar forma-se dessa forma, em geral tem 12, 13, 14 anos. Ora, isto é uma pequena fortuna diariamente que o armadouro tinha que ter. Eu não vejo condições nenhumas que o armadouro possa suportar esses encargos. Quem suporta esse tipo de encargos são aquelas embarcações grandes que possam estar a pescar durante 10, 15, 20 dias e tem a forma de poder conseguir fazer isto. Mas, no caso da pesca artesanal com barcos pequenos, que vão diariamente ao mar durante umas horas e, às vezes, havia, perfeitamente, com caixas vazias que eles traziam e que fazem miseravelmente os trocos. Agora, a pesca realmente está mais em crise. Há uns anos atrás havia mais peixe, eles, quando reclamavam, às vezes, basta conversa com eles e dizer, pá, mas isso já está muito bom, pá, a gente não está a ver se está bom, mas a gente já apanhamos mais, não sei o que, que é aquilo que o Sr. Eduardo já falou, mas pronto, já era muito bom. Agora, há mesmo uma autêntica miséria. E fica a minha pergunta, se é o pescador, se é o pescador que dá economia aos Açores e ele ver por que razão que ele, a principal fonte de alimentação para os Açores, por que é que ele é o que não ganha? Essa questão está bem colocada e, por várias vezes, nós temos referido. O Centro da Economia da Pesca é a atividade desenvolvida pelo pescador e, no sector da pesca, nós incluímos duas camadas. Aqueles que são pescadores são também donos de barco, não deixando de ser pescadores, e aqueles que são apenas companheiros. E é, e esse são o centro. Todo o outro sector económico só existe porque existem pescadores. No entanto, quando se trata de receber, os pescadores são os últimos a receber. Pelo caminho vão deixando, têm que pagar o investimento da embarcação, ou o aprovisionamento da embarcação, as artes, o abastecimento de combustíveis. Isso é tudo pago antes do barco sair. Ou, no mínimo, é contraído a dívida para quando chegar a pagar. Depois, combustíveis, tudo isso. Depois, os descontos para a segurança social, para o seguro, taxas de lote e perineano. Depois de tirar as despesas todas, quer dizer, o essencial que é o pescador é o último a receber. E só recebe o que resta. Eu queria dizer que a pesca, se vivesse salários, a pesca artesanal, pesca da região, a nacional e a da Ilha da Madeira, incluindo, portanto, as componentes todas da pesca artesanal, se funcionasse com base no regime geral de trabalho, com os descontos para a segurança social, sem ser sobre um monte maior, os 10% sobre um monte maior, mas o regime geral, dificilmente, 80% dela estava falida. Porquê? Porque nem os armadores tinham condições de satisfazer as exigências à partida e, na prática, o que nós assistimos neste momento é pessoal que desiste, armadores que desistem. Porquê? O que é desistir é deixar o barco encostado ao caixa. É as dívidas que são os pescadores da artesanal, as suas dívidas são efetuadas através de garantia uma linha de crédito na qual o Governo alinha através da Lota Açor e os bancos. em geral, a maior parte dos armadores não conseguem fazer amortizar, sobretudo nos períodos de inverno, o que significa que se o sistema fosse normal, esses barcos estavam entregues aos bancos. E quando eu estou a dizer, eram mais de metade deles. Eles, tecnicamente, seriam empresas falidas. Esta é a realidade da pesca. Agora, eu diria assim... O senhor, por outras palavras, para alguém perceber melhor, o senhor está-me a dizer que se houvesse um ordenado fixe ao pescador pelo armador, isto não era viável, é isto? Não era viável por erros estruturais e de conjugado, porque a maior parte do armador, e não era assim há 30 anos, hoje, está endividada a banca, a banca via Lota. E, por isso, são imensos os armadores que, por via dos empréstimos contraídos, deixam em Lota 50% da pesca. Que fica retido logo no princípio. Quero dizer, aqui somam-se os descontos para a segurança social, que em geral são 10%, os descontos para o seguro, que muitas vezes são mais de 10%, alguns descontos de natureza associativa, alguns seriam dispensáveis, mas o pagamento do isco, que o sócio se apestecer de isco, um barco que, por exemplo, pesca com artes de linhas e azós e usa isco, compra na Lota o isco de outros barcos e depois tem que se descontar. E há barcos que não conseguem adquirir isco, porque, se eu provo disto, há embarcações que nem sequer têm o dinheiro para comprar o isco. É incrível como é que se vive aqui nos Açores e, no entanto, fala-se que a economia dos Açores é pesca, é incrível. O normal, o normal... Como é que isso é possível? Olha, o normal, na pequena pesca, na pesca de menor autonomia, no mínimo, logo 35% fica retido em Lota. Havendo casos excepcionais, em que pode atingir os 50%. Isto significa que, se o pessoal vendeu em Lota mil euros de pesca, se for 35%, deixa logo 350 euros. Se for 50%, é menor o número de situações dessa natureza, mas também as existem, o que é que acontece? Fica logo metade, 500 euros, que já não é para distribuir. Fica logo retido em Lota. Agora, há uma outra coisa que o Diomar referiu e que precisa, e que é difícil, contabilizar. Mesmo aí, existem responsabilidades do Governo, e que são responsabilidades antigas, que é do próprio regime democrático. Por exemplo, existe uma situação na pesca que é de algum atraso dos próprios pescadores da forma de gerir os barcos enquanto empresas. Portanto, com alguma ignorância. Não é por acaso que na pesca se registram as mais elevadas taxas de insucesso escolar. Isto é, o maior número de crianças que atingem a maior idade sem ter a escolaridade mínima, de 1 no ano, é muito maior na pesca do que nos outros sectores de atividade. Isso depois traduz-se, mesmo nos armadores, pescadores armadores, numa maior dificuldade de gerir o barco como uma empresa. Não é só gerir o barco como extrair e colocar à venda, mas depois fazer uma economia de custos para ficar mais dinheiro disponível para distribuir pelos trabalhadores. Essa dificuldade existe. E depois existe, aqui como em todos os sectores, oportunismo. Isto é, despesas que são do armador, que são transferidas para o pescador, que no entanto são do armador enquanto empresário. E essas situações, como isto funciona, tipo, de forma pouco organizada, é mais fácil... É ver se tu havias, não é? É ver se tu havias, não é? É ver se tu havias. É. Agora, eu queria dizer, essas situações que ocorrem, são situações que ocorrem na pesca e em todas as outras atividades. Se na pesca pode acontecer mais, é porque o próprio contexto, as próprias condições favorecem o salse quem puder, o desenrasque-se, punha o pé aí em cima do outro, para tirar mais proveitos. O que não está correto. O que não é correto. E que, quando nós defendemos o conjunto da economia da pesca, simultaneamente, é para dignificar a classe pescatória toda, todos os seus intervenientes, tornar as coisas mais transparentes, reconhecer e renumerar de forma diferenciada aquele que governa, que tem a responsabilidade do governo na embarcação, que investida na embarcação, que é correto que tenha uma renumeração diferenciada com não especializado, concordo consigo plenamente. Mas, essa renumeração deve ser transparente e justa. E agora, eu diria assim, a democracia, que deveria ser um regime que favorece a transparência, a justiça, a equidade, não fez o seu trabalho, os responsáveis pela República, pela democracia, os líderes políticos, não fizeram o trabalho que tornasse as coisas mais simples, mais transparentes, mais justas. Que fizessem com que a classe pescatória não precisasse de apoios de emergência, porque quem trabalha não precisa de viver desmolas. Tem dignidade. Ora, agora, não vale a pena andar a chorar sobre o molhado. Perdeu-se muito tempo. Agora, o fundamental é recuperar isso. Pronto, e com essa recuperação, o que eu vejo aqui, e eu queria que o senhor profundasse um bocadinho, porque há, como já disse, há pouca gente com escolhas suficientemente sabidas, no caso de, por exemplo, no caso do Rap de Peixe, crianças que não frequentam as escolas, não têm classe classe nenhuma, e eu gostaria que ficasse aqui um pouco mais esclarecido para quem nos está, que nos vá ouvir sobre essa reportagem, explique-se, com promenores, essa questão dos contratos, dos contratos, dos contratos coletivos, no fim, isso é o que é para os armaduros. Será aquilo que a gente falamos há bocadinho, será que a responsabilidade em que o armaduro teria que ter ordenados fixos, ou isso já é a ideia de que o Governo já está a querer pôr para fora, ou não? Eu vou, por exemplo, nós temos, a pesca funciona tão mal, por exemplo, na pesca há muita legislação, muitas legislações, e, contrariamente ao que se imagine, existe um contrato coletivo de trabalho para a borda das embarcações da pesca, que foi aprovado, salvo seja, talvez em 1997. Mas esse contrato, repare-se, essa lei de trabalho para a pesca, que é um diploma da Assembleia da República, contrariamente a todas as leis e as leisinhas que se fazem pelo Governo da República, pelo Governo da Região, algumas que são quase despachos governamentais, todos são relativamente aplicados. O pescador vive apertado e lés. No entanto, rigorosamente, o regime do contrato de trabalho a bordo nunca foi aplicado, nem criadas as condições para a sua implementação. E vou-lhe dizer francamente, sectores de pesca com maior autonomia, mais pró-industrializadas, que são artesanais, mas, por exemplo, os atoneiros, que são embarcações de 30 metros, que podem ter capacidade de ir pescar até às Canárias, não são muitos, são pouco mais de 20. palangreiros de maior capacidade, neste momento em atividade dos Açores, estão quatro, teoricamente, são poucos que existem. Poucos. Por exemplo, eu diria que os quatro palangreiros, todos eles, as companhas ganham mais do que o salário mínimo e têm condições para fazer, para aplicar o contrato individual de trabalho, mas são quatro embarcações no palangre. Os atoneiros, por exemplo, no ano passado, devido à falta de atum, os atoneiros não tinham condições para pagar. Porquê? Pescou-se no atum pouco mais de mil toneladas. A atividade dos 20 atoneiros, repare-se, e dessas, da tonelagem pescada de atum cá, atum e bonito e peridiano, do conjunto, cerca de 25% são de embarcações polivalentes, da pequena pesca. Os da pequena pesca ganharam pouco, mas ter a ser esse 25%, se punhamos, os outros, não, as despesas de armar e pôr a navegar um barco são tão elevadas que esses barcos não tinham condições de pagar. E eu diria, as companhas da Madeira, neste momento, estão a viver do fundo de desemprego na Madeira. Mas existe, então existe na Madeira um fim de desemprego? O regime da pesca permite isso. E a maior parte dos atoneiros têm tripulações da Madeira, vêm para cá com contratos. E os contratos prevêem que trabalham um determinado tempo e permitem o contrato com o regime de desemprego, como os palangrejos de maior dimensão. Agora, repare-se, é que é toda uma estrutura, a forma como está organizada a pesca, desde tudo, o regime legal, o sistema de custos, de custos para aviamento das embarcações, os impostos e a legislação, tudo isto precisava de ser reformado. Quando se fala da necessidade de reformar o Estado, eu diria, se a sociedade portuguesa precisa de uma reforma do Estado, de um Estado, o sector das pescas deveria tê-la já há 40 anos. Há 40 anos. Há 40 anos. Portanto, está num atraso enorme. Um outro aspecto que é importante. isto é uma região pequena com, se ponhamos, cerca de 4 milha, oficialmente, cerca de 3 milha pescadores, na prática, mais, talvez próximo dos 4 milha em todas as ilhas do Oçores. Mas as situações são diferentes de ilha para ilha. A ilha do Pico existem tantos profissionais como embarcações. Portanto, significa que a tripulação por embarcação média anda por um tripulante e meio. Significa que há muitos barcos que é o pescador é o dono do Cebado, pesca para si. É uma realidade diferente da ilha de São Miguel, onde, possivelmente, a média é mais de 5 tripulantes por embarcação. E em São Miguel, Rabo de Peste é uma situação muito próxima da Ribeira Quinto, Vilha Franca, Água de Paz, pois existem ainda outras situações. Depois, a terceira. Depois, a ilha onde, seguramente, o rendimento de per capita é mais baixo é possivelmente São Miguel. Porquê? Porque o número de tripulantes é maior por embarcação. A segunda deverá ser a ilha terceira. Repare-se, depois, estas realidades têm que ser tratadas de forma diferente. É como o problema da situação do aproveitamento. qual é a porcentagem de armadores que se aproveitem, que aldrabam, que apoiem os pescadores. É difícil quantificar. Agora, há uma coisa que é clara. onde maior é a concentração é mais fácil haver situações menos boas. E não é porque as pessoas dessa freguesia sejam menos boas. É porque, digamos assim, quanto maior é a nau, maior é a tormenta. Por exemplo, uma comunidade de pescadores com muitos pescadores, com muitas famílias dependentes da pesca, pelo caso de rafo de peste, os problemas são maiores. e mais visíveis com uma comunidade pequena. E agora faço a pergunta. Há ou não condições de se dar a volta aí? Há formas mais justas ou não dos pescadores serem vistos como seres humanos? Já que existe esta diferença enorme de há muitos anos, desde quem saiba, são 50 anos que eu frequento aquela doca e 50 anos desde criança que eu sempre percebo que os pescadores viviam miserávelmente. Há ou não condições, há ou não possibilidades de haver um fundo de maneio de, portanto, fundo perdido. O que é que exemplifiquei-se? Não há possibilidades de haver dinheiro a fundo perdido para, no caso das falhas da pesca, poder ajudar os pescadores. o Governo não tem essas possibilidades. O Governo tem que fazer uma coisa. Nós somos contra que um sector da economia dependa de apoios sociais. Porquê? Mas, neste momento, neste momento, e digo, e quando digo neste momento, isso vai ocorrer por mais, seguramente, um ou dois anos, no mínimo, é preciso apoios de emergência. E é o Governo que tem que pegar numa verba elevada e garantir elevada e dizer isto é para socorro social dos pescadores. E não tem que se preocupar se o inverno está bom ou se está mal. Tem que existir aquela escolhação. Isso. Tem que existir. Segundo, proceder. Há possibilidades de isso. Tem que ser assim. Tem que ser assim. E há possibilidades. E há possibilidades. Gasta-se dinheiro em tanta porcaria porque é que não se ajuda os pescadores. E lá vai a mesma. Eu vou concluir um pouco a opinião. Existem investimentos mal feitos da pesca que foram mal feitos e que já não podem ser recuperados. Por exemplo, se houve um porto que foi mal concebido ou se houve situações em que num espaço inferior a 15 anos teve que se construir por duas vezes grandes obras. O caso do Porto de Raio de Peixe é esse. Isso revela um erro de planeamento. Agora, a situação que está a estar não se pode mexer. Quanto é que foi investido ali? Nós sabemos que o último porto inaugurado recentemente representou um investimento que foi anunciado pelo governo de 16 milhões de eros. Com o que foi inaugurado em 2002, quanto é que isso representa? 20 e tal milhões. Mas essa obra está feita. Agora é aproveitar o melhor possível. não vamos por aí. Agora vamos a ver. Neste momento há uma verba que o governo tem que destinar à situação de emergência social. Do pescador. Do pescador. E porquê dois anos? Porque acha se está convencido que o retorno da pesca será possível, tem que se deixar um certo tempo para o peixe novamente crescer e para ver a mudança. Eu vou dizer uma coisa. Este ano, por nossa vontade e se houvesse igual vontade do governo, neste momento, estamos no mês de fevereiro, a frota que está, que pesca com linhas e anzós, que é dirigida a espécies de marçais, particularmente o gruaz, o bucanegra, o alfonsen, o imperador, o cungro, ela só devia metade dela estar a trabalhar durante talvez um mês e meio e parava com apoios financeiros. E a outra só, a outra metade, que essa proposta fizemos-la, houve pescadores na região que o fizeram em finais de 2005, princípio de 2006 e nós, oficialmente, fizemos-la em 2007. Ora, se se fizesse isso, como um dos problemas que afeta, por exemplo, uma espécie que dá muito rendimento aos pescadores, que é o gruaz, que é o problema da pesca intensiva no período de zova, que é janeiro, fevereiro e março, se esse paro tivesse ocorrido em 2008, seguramente que a situação do gruaz estava melhor. E isso, agora, se fizer isso, vai levar alguns anos para recuperar e nós não sabemos quanto, nem os cientistas sabem exatamente. Ponto 2. Não se esqueçamos que os tempos se alteraram. E, além dos problemas na psicológica, que são os mais graves. Sim, o que significa que nós estamos a trabalhar com realidades que vão levar tempo a se alterar para bem, para mal, o mal foi feito. Agora, para recuperar, ou seja, passará as feridas, vale levar tempo. E não vale a pena ter razões. Agora, é possível, convine-se a dia de alto ídolo. Mesmo sem o apoio de emergência é necessário. Mas, além do apoio de emergência, o desencandeamento de mecanismos para a valorização do preço do pescado, ele só em si já permite aumentar os rendimentos do pescador e esses podem ser adotados a curto prazo. Há, de uma parte, os pescadores têm que ser parte ativa nesse processo. Têm que trabalhar de forma correta. Não podem andar a utilizar esquemas para um ganhar mais do que outro. Têm que ser transparentes, por exemplo, mas essa transparência também se exige aos outros. por exemplo, todas as pessoas não pensam, nós temos uma frota, está-se a referir às fugas, a isto. E tu, há pesca, não documentada. Nós temos mais de 1.300 embarcações que estão na pesca desportiva e que o Governo não sabe, nem as investigadoras Qual é? Ora, mais de 1.300 embarcações é o dobro do número das embarcações profissionais. Ora, é óbvio que eles pescam seguramente menos que os profissionais, porque têm menos autonomia. Mas eu vou dizer, nós estamos convencidos que, para algumas espécies de pesca, a pesca desportiva representa um peso maior do que outras, aquelas espécies que dão mais ou seja, tem que se mudar, tem que se alterar as leis no que respeita à pesca desportiva. Ou seja, mais uma vez, tem que se alterar de forma para que o pescador desportivo não esteja superior ao pescador profissional. Sim. Porque senão eles apanham peixe que poderia verter para a pesca profissional, e assim são eles é que levam. Portanto, faz sentido a sua forma de ver isso. Acho que devia haver uma correção neste aspecto. E eu posso-lhe exemplificar um exemplo que foi-me falado ainda esta semana. Existe alguém, que eu saiba, dito por um colega amigo, que é feito uma barcação de Amadur, que eles só podem apanhar sete quilos de peixe. Mas existe alguém que vá depositar na louta 40 quilos de peixe pescado manualmente mesmo ali ao pé da louta. Como é que é possível isto? Pois, mas aí é que está. Como é que é possível isto? É esse aspecto. E esse peixe é posto no número de outra embarcação, que propriamente é pescador amaduro de cana. e não... Repara, aí está. São esses aspectos. Por exemplo, a região precisa de ter para o bem da gestão da pesca por parte do governo. Tem que haver bom senso. E para o bem da investigação e da sustentabilidade, a região precisa de saber, a região sabe que a pesca descarregue na louta no ano de 2014 foi inferior a 10 mil toneladas. Foi uma brutalidade. Essas 10 mil toneladas a pesca desportiva representa o quanto? 2 mil? 3 mil? Não se sabe. É zero. Está mal. Atualmente está mal porque uma vez que existem esses problemas tem que se ratificar isso tudo. Por exemplo, no abastecimento do mercado interno, se há alguém que é pescador lúdico, mas não pesca apenas para comer, se pesca e vai abastecer o restaurante e coloca na lota em nome de profissionais e se vai vender porta a porta isso está prejudicando os profissionais. Ora, todos esses mecanismos não estão a funcionar de acompanhamento e de gestão e quando nós propomos isso nós não andamos a defender um regime de Estado policiado. Bem, eu penso que nesse aspecto acho que já está-se a fazer algo porque também o seu testemunho disse sei perfeitamente que a polícia já não erra onde é em cima disto e mesmo daqueles que vão para a doca também tentar arranjar algum peixe e por vezes os pescadores dão com pena de várias pessoas em situações um pouco drásticas da sua vida mas às vezes esse peixe também é vendido não sei o quê e isso também tem prejudicado mas a própria Janier eu penso que está a fazer o seu trabalho nesse aspecto nesse aspecto eu penso que já não se vê muito já não se vê muito por aí por aí já não se vê muito e eu penso que desde há muitos anos nós temos referido porque o sistema da democracia é um sistema onde a função pedagógica explicativa formativa é fundamental desde eu penso que desde sempre a Porto Abrigo existe há mais de 30 anos fez em setembro 30 anos e trabalha em colaboração com outras associações aliás da Porto Abrigo fazem parte outras associações que são sócias coletivas como por exemplo os sindicatos dos pescadores o daqui e o da terceira e nós temos uma preocupação que é ter uma função fiscalizadora que antecipa que previne a prática de atos ilícitos que não está escondida à espera que alguém faça o erro que informa para evitar que o erro se faça isso também não presta não funciona porquê e que é uma função preventiva por exemplo nas artes de pesca se um pescador está a usar artes ilegais que permite apanhar juvenis ora se antes do barco sair for festa à vistoria essa arte já não é usada mas isso põe-se para os profissionais e põe-se para os desportivos se por exemplo é proibido um anzol para apanhar juvenis para um profissional não se compreende que um desportivo tenha um anzol um anzol de metade do tamanho que apanha juvenis e isso pode-se fazer antes do barco sair para o mar a terra e também verificar quando o barco chega à terra também o desportivo se cumpre as regras com o tamanho do anzol mas eu também assisti a cenas dessas e há alguém que já está a fazer isso vi muitas vezes no Lota Sur alguém que faz esse trabalho que tem lá as suas fitas métricas suas peças próprias e vem fazer isto e acho muito engraçado e prevezia com o próprio pescador na embarcação verificar realmente o peixe que eles apanham e os tamanhos enfim mas esse trabalho que está a fazer se já existe que está a melhorar que deve ser sempre que deve castigar o recalcitrante quer dizer aquele que sabe que está a agir mal e há uma duas três vezes mas também prevenir a prática a nova geração para que tenha uma atuação mais correta e prevenir a prática de ilícitos e esse trabalho se for feito bem também o fruto vai levar o seu tempo a fazer porque porque isto já está com feridas muito fundas essas feridas vão levar tempo a curar mas não existe outra maneira mas não acha que também poderá-se poderá-se alterar a distância que o pescador da embarcação artesanal embarcação um pouco mais pequena estão muito limitados e começa a crise na pesca como o pescado está a faltar não acha que também tem que haver uma alteração na distância que o pescador de barco X de comprimento possa ir mais longe para tentar sobreviver no seu caso por isso às vezes leva o pescador a infringir certas leis ou seja neste caso de chegar-se mais para a pedra vamos falar assim mais para a costa e ele tem que apanhar um peixe miúdo onde o mar está a falar e não acha que tem que haver mais distância para o pescador ir mais longe tentar a gente por exemplo uma das grandes críticas que a Porto Abrigo faz desde há muitos anos mas sobretudo em 2011 em finais outubro ou novembro de 2011 nós enviamos um documento para o governo na Assembleia Regional um documento de avaliação da política de pesca dos Açores nós esse documento é um documento que foi elaborado numa discussão na qual participaram mais de 30 pescadores o único um ou outro pedimos opinião a algum investigador mas mais de 30 eram mesmo pescadores fui eu o relator mas eu escrevi o resultado da discussão feita pelos pescadores e esse documento houve discussão coletiva aqui foi enviado para o Fial para o Pico para as Flores e para a Ilha Terceira e só foi enviado para o governo depois dos contributos de sócios da Porto Abrigo dessas ilhas nesse documento nós apontamos um erro antigo grave é que nós temos uma frota preparada só para pescar junto à costa mesmo os barcos cabinados de inverno não têm condições de pescar com relação superior a 3 metros praticamente então o que é que isso também está a salvaguarda dos pescadores e isso é um erro antigo porque os últimos barcos construídos para o palangre com maior autonomia desses restam 4 em atividade nos Açores sem ser os atoneiros que é são 4 com 30 metros ora possivelmente da mesma forma que não podia existir tantas licenças para pesca desportiva são demais também o número de barcos profissionais possivelmente poderiam ser menos e em contrapartida ter barcos com capacidade para pescar 100 milhas 200 milhas mesmo na perspetiva de pescar em águas que tenderão a ser geridas pelo Estado português no âmbito do alargamento da plataforma que vai até às 350 milhas agora se Portugal ia ganhar direitos de gestão sobre um espaço marítimo maior também se deveria preparar para ter uma frota que povoasse esses mares isso é falta de visão porquê então temos uma frota estamos parados muito tempo não é isso que quer dizer uma frota que é constituída por 650 mais barcos de pesca que andam à volta das ilhas uns em cima dos outros que no inverno no verão arriscam se vão até 150 milhas no inverno ou estão nos portos abrigados ou estão a pescar à sombra das ilhas e temos fora das 100 milhas frota estrangeira a pescar com barcos que poderiam ser barcos da região eles levam o peixe e a gente não leva nada estamos com as mãos vazias portanto isso quer dizer que há uma má governança nesse aspecto sem longo prazo e que é comum a diferentes governos e existem repare-se há erros que são da política de pescas da União Europeia há erros que são do Estado Português e há outros erros que são dos governos da região e neste momento dos últimos governos porque não se pode atribuir quer dizer a base que sustenta o atual governo está no poder já vão para quase 20 anos ora pode-se dizer que reinou menos que esse tempo Dom João II que foi o construtor do Império Marítimo Português numa altura em que não havia telamóveis nem é no entanto todos os historiadores portugueses ou os principais consideram que num reinado que foi inferior a 20 anos ele lançou os alicerces aproveitando lições dos seus antecessores lançou os alicerces do Império do Império Oceânico Português que é o primeiro Império da História da Humanidade portanto não se pode hoje vir atribuir os erros a quem estava no governo há 20 anos porque hoje com 20 anos podem-se fazer grandes mudanças grandes mudanças um governo americano um presidente americano tem dois mandatos apenas e não pode no fim do mandato dizer que o de trás é que teve as culpas todas É uma pergunta que eu queria também fazer aqui nesta entrevista Sr. Libato concorda ou não que o pescador deve levar se quiser algum peixe para casa para ser sustento? Não é admissível que o pescador não possa levar o peixe para casa para ser sustento Eu vou dizer uma coisa é como o problema da redução dos pescadores nós não temos dúvida que existem barcos com companhias a mais Agora esses barcos que têm companhias a mais o que é que faz o pessoal estar é que no mínimo mesmo ganhando pouco leva o peixe para comer Para comer E vou dizer isso é importante e vou dizer assim muitos pescadores dizem bom e dizem e dizem a gente quando conversa há pessoal que diz é verdade que a gente leva 100 euros mas sempre o peixinho depois compra-se o pão compra-se o arroz cumpra-se a massa o peixe tem um valor grande na sobrevivência dos próprios pescadores E essa é uma renumeração que o governo não pode cortar aí a eito Mas é aquilo que eles estão a fazer ali outro dia no jornal no Correio dos Açores fiquei perplexo que na Vila Franca os pescadores estavam todos reunidos e todos alterados porque a GNR não queria de forma alguma que eles levassem 2 ou 3 quilos de peixe para casa para o seu sustento é incrível não é para casa ali no jornal é incrível como é que isso esteja a acontecer porque além da crise além da crise não haver muito peixe e dos pescadores estarem a viver miseravelmente é que a polícia marítima no caso da GNR estar a prever portanto a fazer com que os pescadores não levam-se esse peixe para casa eu acho que é de lamentar isto eu vi essa reportagem penso que se foi assim está errado foi na Vila Franca que aconteceu está errado o limite de 2 quilos por pescador é demasiado pequeno não está correto compreendo que não é correto que cada pescador leva 10 quilos por exemplo de certeza que vai ser para abastecer em companhas do charro numa companha com 15 significa 10 cada um são logo 150 quilos e isso colocado no mercado tem problemas agora tem que haver bom senso e tem que ser estabelecido um valor razoável e tem que ser uma outra preocupação é que o pescador que o leva para autoconsumo é mesmo para autoconsumo com certeza isso também ocorre relativamente ao dinheiro porque se nós estamos num problema com o mercado pequeno que facilmente satura se houver muita peixe que é colocado distribuído oferecido a abastecer o mercado depois o mercado não recebe aquele que é vendido o que significa que em peixes de pequeno de reduzido valor comercial o charro é um caso desse o preço médio do charro no continente é mais baixo que o dos Açores para fresco significa que a gente não tem condições de pegar no charro daqui para ir colocar em concorrência com o do continente também no continente há excedentes a gente vê de vez em quando que não vendem está a ver ora havendo essa situação existe um problema de dimensão do mercado regional que tem que ser gerido com pinças agora ser gerido com pinças é com responsabilidade por parte do pescador e com com uma fiscalização rigorosa mas prudente por parte das autoridades e eu receio muitas vezes que altere-se o comportamento desde andar completamente à balda para um excesso de controle agora faço-me a pergunta como quer que os pescadores cumprem com as suas formas de trabalhar corretamente e honestas se os próprios governos esses são os maiores nas culpas o que quer dizer com isso é que se há fugas como se fala que há fugas nas lotas dos pescadores e que existem algumas se há fugas alguém tem culpa disto porque se o pescador se não tem forma de sobreviver tem que fazer alguma coisa tem que fugir à lota tem que fugir à lota e isto é concordo plenamente porque se houver alguém que lhes dê condições de trabalho que é isso que a gente estamos aqui a tentar discutir se lhes deram formas econômicas de eles sobreviver eu penso que eles não vão fazer isto então para isto vamos criar condições para que os pescadores não façam isto ou seja não façam fugas à lota se eles existem como é dito nos jornais como é dito nos jornais portanto isso tudo portanto tem que se acabar com isso tem que se acabar também com as leis que são feitas maus pelos governantes vamos ajudar os pescadores o Dilmar está a referir nós estamos numa conversa que é bastante longa você vai ter que cortar isto que a gente está falando muito agora eu vou lhe dizer uma coisa quando nós falamos da necessidade de tudo ser estruturado desde o sistema da primeira venda no sentido de valorizar o estabelecimento de preços mínimos até ao processo de transformação e de comercialização quando eu digo de comercialização nós vivemos uma crise terrível que afeta os pescadores mas muitas pessoas esquecem isso há 10 anos atrás havia no mínimo 10 exportadores na região neste momento há 2 ou 3 porque os outros por razões financeiras faliram quando há menos comerciantes a comprar peixe logo também tendo a baixar o preço ora neste momento o processo de retoma da digamos assim de injetar saúde na economia da pesca também implica apoio de emergência aos pescadores reestruturação do regime de financiamento reduzindo taxas de juros como o setor agrícola tem taxas de empréstimo a juros zero e diretamente que a banca sem intermediação da lota a sor existe um banco que é do estado que é caixa exalado de depósitos essa situação dos pescadores terem que usar como intermediação uma empresa que não é um banco é negativa e nos outros sectores de atividade não existe há um banco do estado que deveria conceder à pesca taxas empréstimos a taxas de juros zero depois a próprias empresas que comercializam o pescado porque que deveriam ser dadas condições controladas na margem de comercialização por exemplo foi o próprio governo que em 2013 publicou uma lei que liberalizou em absoluta venda do peixe fresco ignorando o parecer dado pela Porta Briga e subscrito por outras associações da pesca e negociado com os comerciantes que era que o sistema deveria ser menos rígido de comércio mas deveria ser o regime de preços vigiados como propão isto é deveria os comerciantes deveriam ter um limite máximo de lucro e a 20 preços mínimos e limites máximos para o comerciante o peixe pode chegar ao mercado a preços razoáveis renumerando de uma forma mais justa os pescadores e os comerciantes tendo um lucro justo ora este sistema isto hoje para este sistema ser aplicado há empresas que entraram em regime de falência e que o governo teria que ver como reanimá-las porque eu digo assim não se entende com o governo que pensa privatizar governos que privatizam a TAP que privatizam os portos que privatizam os aeroportos e depois queiram estes governos serem comerciantes de pescado como quando elementos estratégicos essenciais são digamos assim até vendidos aos estrangeiros a preços baixos como empresas do sector da energia por aí adiante e dos transportes não se entende que o governo depois tenha uma intervenção que não seja reguladora no comércio de pescado e o governo aqui e aqui o governo regional existem aqui defeitos que são da região e da república mas há aqui defeitos que são sobretudo da região e que se agravaram nos últimos 6, 7 anos o governo fez tanta coisa mal feita ou seja eu também concordo consigo no seguinte no que diz o comerciante eu acho que também está aquilo que é na minha opinião pessoal antigamente havia eu penso que havia mais respeito nessa questão ou seja havia uma lei que o vende-lhão o comerciante em si comprava um peixe por x e havia uma porcentagem de x para ele hoje não com a liberalização do mercado cada um vende ao preço que quer desculpe lá mas é assim mas quero saber a proposta nossa a proposta nossa o péssimo tinha um limite portanto aumentava a taxa mínima porque porque o governo tinha uma lei desde 1990 que nem sequer permitia que a gente com os pescadores de São Miguel pudessem mandar chave para a terceira porque só havia uma margem de 25% e o custo do transporte do chave daqui para a terceira para São Jorge ou para as flores estou a falar de uma coisa que conheço porque nós fizemos isso o custo do transporte era mais elevado do preço do peixe quando nós ponhamos o peixe lá à venda como tínhamos só 25% de margem perdíamos sempre dinheiro perdíamos a cooperativa que não tem fins lucrativos essa lei estava mal feita nós consideramos que aquela lei tinha erros tinha que ser corrigida mas deveria ser adotado o regime de preços vigiados foi isso o governo não foi e é isso que não se tem e que eu digo venda o preço que quer e quem está a pagar a favor mas a culpa disso os comerciantes aproveitam-se porque uma lei que foi feita entrou em vigor a 1 de outubro de 2013 e entrou em vigor por decisão do governo contra um parecer que a Porto de Abrigo deu que as outras associações da pesca subscreveram e que os próprios comerciantes mesmo que não fosse de boa vontade também assinaram portanto aqui o governo é que é o culpado é o culpado disto e ele tem que na minha opinião e na sua acho que devia haver uma ratificação nesse aspecto devia haver mais controle tanto em benefício do pescador e do próprio e da própria pessoa que compra o pescador e do consumidor somos o consumidor o povo isto tem que ser reavaliado pelo governo porque senão a gente toma-los nós também não conseguimos viver desta forma olha como é que é compras por 50 vais vender por 250 isso é incrível não pode-se viver desta forma a situação está tão má que os próprios comerciantes existe um problema que até até a nível da Europa se faz sentir que é o problema da deflação o que é deflação é não haver inflação e haver uma tendência para vender a baixos custos já comerciantes pequenos comerciantes que também compram que compram compram o peixe como o mercado não tem dinheiro e que depois para o peixe não ir fora acabam por vender ao preço que compraram porque a crise é tão grande que isto é pescadinha de rabo na boca atualmente infelizmente existe o problema que tem é que o governo em geral quando tem ingido nestas matérias são raras as vezes que acerta a maior parte das vezes desacerta pronto e para a gente terminar a nossa conversa de hoje venho fazer novamente a pergunta que lhe fiz agora há bocadinho há ou não condições de se alterar a forma do pescador ser renumerado nunca vai ser na pesca com uma profissão qualquer acha que isso é impossível a pesca de pequena autonomia tem valores médios garantidos mas existem elementos que são flexíveis mesmo na pesca industrial que é pesca do bacalhau arraste e por diante o rendimento dos pescadores nesse sector que existe em contratos coletivos de trabalho é misto há um valor fixo e um valor variável o valor variável é em função da quantidade do valor da venda e um valor fixo a pesca tem características por exemplo os horários de trabalho que todas as profissões têm quer dizer uma pessoa que trabalha numa empresa comercial entra às 8 sai ao meio-dia entra às 2 sai às 6 por exemplo na pesca existem muitos elementos variáveis há como o Dilmar sabe a arte do enxalavar faz-se dia a arte do cerco ou das sacadas faz-se doite com o apoio da luz na hora de saída para o mar até a lua e a maré conta ora o que que isso significa esta atividade tem ainda é muito marcada pelos ciclos da natureza e portanto e esses aspectos também se refletem no trabalho em horários por exemplo nós compreendemos perfeitamente que no inverno há uma semana que está muito mau tempo mas por exemplo dá uma aberta sábado domingo e segunda é natural que os dias que noutras profissões são de descanso o pessoal diga olha eu vou para o sábado porque está previsto até segunda ou terça feira está a bom tempo isto significa que há um grau de flexibilidade na organização do trabalho da pesca os pescadores são os últimos caçadores e essa componente manifesta-se e os pescadores da pesca artesanal são os mais relacionados com a natureza os menos predadores porque na indústria nos arrastões consegue-se contrariar isso na pesca que nós temos aqui que é mais sustentável que é mais respeitadora da natureza também os elementos variáveis são maiores eu não tenho dúvidas nenhumas que é possível assegurar aos pescadores um rendimento digno e que esse rendimento digno é rendimento dos médios mensais superiores ao salário mínimo nacional e que se faça brevemente e para isso tem que se juntar forças tem que se trabalhar em cooperação em cooperação é nós vimos a potência de cooperação diz-se que não há entre os pescadores não há entre departamentos do próprio governo quando a gente vê muitas vezes que andam uns à briga com os outros e que dessas brigas quem paga é o pescador infelizmente quem paga ou como se diz o Zé Povin infelizmente quem paga o Zé Povin portanto acho que tivemos aqui uma longa conversa aqui com o nosso amigo Liberate e acho que penso que foi positiva e vai ser positiva para quem nos está a ouvir gostaríamos de continuar mas já prolongamos por muito tempo essa entrevista que provavelmente vai ser reduzida e cortada em duas ou três partes se a Youtube entender que eu não poderei colocar o vídeo por completo lá mas mais tarde poderei fazer isto mas por enquanto eu penso que não haveria muito mais mas pronto fiquei satisfeito porque realmente já vi que aqui na pessoa do nosso amigo Liberato Fernandes que é você é um grande amigo dos pescadores e sempre foi pelas notícias que eu já vi nos jornais nas rádios na televisão você tem sido o amigo e que é os comentários mesmo que seja esse comentário que é importante para mim que é os comentários da força dos pescadores eles todos colocam-se ao seu lado e têm pena de você não ser o sindicalista deles porque você era necessário para isso porque eles acham-se que estão sozinhos esta é a verdade mas pronto o amigo já está em plena reforma também tem direito a isso tem direito a descansar mas ainda continua a ser presidente do Porto Abrigo o que já ainda é bom para os pescadores eu agradeço a vossa amabilidade há uma coisa que eu queria dizer eu sinto por opressão por escolha sinto-me como parte da pesca portanto não me sinto apenas do género do amigo sinto-me fazendo parte da família da pesca da família da pesca que não embarca mas que é que está presente são longos anos de conviver com eles nós não nos reformamos da família nós não nos reformamos só nos reformamos da família quando morremos eu só me vou reformar da pesca quando morrer é óbvio que a capacidade de trabalho conforme a idade vai avançando a capacidade de trabalho diminui esse é um aspecto e o outro as limitações que a Porto Abrigo tem foram limitações impostas por atuações erradas perpetentes de governos ou seja a Porto Abrigo praticamente deixou de funcionar funciona com muito menos das possibilidades que tem agora queria dizer que esses erros que se fazem corrigem-se e eu estou certo que o governo tomou consciência dos erros que praticou que não foram apenas contra a Porto Abrigo foram contra a pesca e que o governo está procurando emendar a mão emendar a mão dando condições para que a Porto Abrigo com as competências que tem melhor contribua para o aumento do rendimento dos pescadores pronto e aqui terminamos a nossa entrevista e espero que tenham gostado vocês todos pescadores aqui das nove ilhas e portugueses também como somos igualmente mas somos açorianos vivemos aqui nessas ilhas eu penso que foi um direito e eu penso que foi um dever também da minha parte como amigo de vocês todos e aqui do nosso amigo Librato de a gente estarmos a fazer essa reportagem e foi feita de coração aberto vocês veem não é fácil a gente tem que improvisar tudo na hora aqui não há nada escrito simplesmente está na mente pense-me a ser desculpa se houve alguns erros não quis eu propriamente nem aqui o senhor que o senhor Librato ofender ninguém nem está a defender o armaduro nem o pescador mas sim defender de forma digna e respeitável é isso que eu quero que vocês compreendem e sei que pronto há pescadores que tem mais pronto tem pensamento desculpa se alguns chegam a essa situação e não percebam mas o que fizemos foi tentar ajudar e dar uma ideia a vocês pescadores o que é que se poderia fazer e que se pode fazer para vocês se sentirem mais à vontade terem uma vida mais digna eu propriamente já estive com vocês naquela doca a servir de não sei de que portanto era amigo de vocês servia para tudo servia para vos ajudar vocês serviam para me ajudar a mim só tenho que agradecer tudo o que fizeram para mim também muito tenho a agradecer penso que nunca ofendi ninguém e quis fazer essa entrevista também propriamente para dizer isto agradeço e portanto fica aqui o nosso final e espero que com essa entrevista vocês compreendam melhor a forma como estão os governos e aquilo que eles poderão fazer para abreviar a vossa forma de viver muito obrigado a todos e até uma próxima se Deus quiser que são que são que são de